Alô Miguel, alô Mcardino, vem colocando, Vem colocando, Vem colocando toda em mim Quando chega na favela, A novinha pede assim Cuando chega na favela a novinha pede assim Quando chega na favela a novinha pede assim Quando chega na favela a novinha pede assim Vai, 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 vai O Didier até chotei Chora, Piana, chora, chora Juliana falou pra Mariana Mariana falou pra Rafaela Rafaela, alô, Juli Juliana falou pra Mariana Mariana falou pra Rafaela Rafaela contou pra Ana Que contou, meu amiga O que a vontade é fruto Igual ela não tem Pode, com carinha de mim Depois que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém Pode, 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 pode Pode, pode, pode bem Alô, Rua Pode bem Pode, pode bem E praça, vem, 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 vem Pode, pode bem Pode, pode, pode bem Pode, pode, pode bem Olha o chico, olha o chico, olha o chico, olha o chico que vem Juliana falou pra Mariana Mariana falou pra Rafaela Juliana falou pra Mariana Juliana falou pra Rafaela Tou pra Ana que contou O que a vontade é fruto Igual o outro não tem Pode, com carinha de mim Depois que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém Pode, com carinha de mim Pode, com carinha de mim Vai, 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 vai Pode, 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 vem Pode, com carinha de mim Quando chega na favela, a novinha pede assim Quando chega na favela, a novinha pede assim Vim colocando no rio, vim colocando, vim colocando, colocando tudo em mim Aguardem ser de novo do Zecas com músicas novas, hein? Aguardem!